Essa menina mulher da pele preta Com os olhos azuis, com o sorriso branco Não está me deixando dormido, sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sapendo que eu fico a olhar Com a Alicia A sua pele preta Com a Alicia Seus olhos azuis Com a Alicia Seu sorriso branco É a Malícia Seu corpo todo em fim É a Malícia Será que quando eu fico acordado? Pensando nela Ela pensa um corpo em mim Um corpo em mim Com a Alicia Com a Alicia Com a Alicia Essa menina mulher da pele preta Não está me deixando Com a Alicia Será que ela não sabe? Pensa um corpo em mim Que sabe? Com a Alicia 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 A minha mulher da pele preta Se inscreva no canal